Música Salve a família Diego Albuquerque Chat Games Família, partiu caçada monstra de novo Não é caçada monstruosidade né parce Porque a pessoa bateu aqui na porta de casa Falou que tinha um game lá pra vender Ou até pra, sei lá, tacar no lixo E eu fui lá ver quanto que ela queria, ela falou um valor E eu aceitei, tô indo buscar pra vocês, firmeza? É coisa mano, vai ser um vídeo rápido que eu vou mostrar pra vocês Os itens, são dois itens né mano Falar a verdade, que é um, ela falou que tem um bagulho lá do outro Que eu não sei o que é, eu vou ver E chegando eu mostro pra vocês, paz Salve a família, cheguei certo? Buscar o esquema lá, certo? O bagulhozinho lá, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui Porque tá muito coisado aqui, acho que tá melhor Então família, foram dois itens, firmeza? Vou mostrar pra vocês, tá aqui em cima já o bagulho Aqui embaixo né, vou mostrar pra vocês um de cada vez Tá? Primeiro família, o que que veio? Veio um adaptador aqui De Mega Drive Certo? Tá funcionando normal Só que o botão aqui, o botão Pause tá afundado Eu vou abrir ele daqui a pouco Pra dar uma limpada né mano Pra ver se resolve isso aqui Mas é isso, tá aqui, certo adaptador de Mega Drive Funcionando perfeitamente, beleza? Adaptorzinho aqui, pá E veio o Master System mano Master System 3 na caixa Fazia tempo que eu não via esse modelo E sempre que eu pegava o Master System Vinha com o controle do Mega Drive E por incrível que pareça Dessa vez, veio com o controle dele mesmo original Que eu acho da hora Ó, veio o cabo, aquele cabo RF original Certo? Só tá sem os pinos aqui mano Só pôr os pinos aqui já era Esse cabo aqui eu não testei Eu testei com o meu cabo de Super Nintendo né mano E funcionou Ó, o controle original Certo? Aquele quadradinho, bonitinho E o console família Veio com isopor só mano O outro isopor A pessoa que passou Não conseguiu achar mano Não sei se a filha Ou o filho que entrou Sei lá E esse console aqui Ele é bem pesado Perto dos outros que eu já vi Que eu já peguei Ele é bem pesado mesmo Então tá aqui O console da Master System 3 Com entrada pra cartucho Por mesa? Não tem detalhe na carcaça Certo? Bonitinho Vai pra venda Firmeza família? Tem interesse nesse item? Já manda um salve no Facebook Ou no WhatsApp Que tá aí na descrição Firmeza? Essa foi a caçada de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu quero dar um recado pra vocês Referente a rifa Os pagamentos que não forem feitos Ó, nós estamos no dia 19 do 6 Vai até o dia 5 do 8 Pagamentos que não foram feitos mano Até o dia 5 do 7 Eu vou tá cancelando os números E vou tá disponibilizando os números novamente Firmeza? Quando que vai ser a rifa? A rifa será feita quando vender 400 números São 500 números Vendeu 400 Recebeu todos os 400 números Aí eu vou Faz sorteio Firmeza? Não vou precisar Vender os 500 Ou quem quiser Quem fala assim Ah, eu quero que seja vendido os 500 Então mano Se você quer que seja vendido os 500 Compre o seu número Firmeza? Porque eu não quero demorar muito Entendeu? Porque eu sei que vocês estão com pressa também Foram reservados 321 330 números mais ou menos Só que tem gente que tá reservando os números E não tá comprando Tá ligado? Sabe? Eu vou boicotar a rifa mano Tá reservando os números E não tá pagando Não tá imprimindo o boleto Tá fazendo nada Quando você imprime um boleto Quando você Faz o esquema da compra Lá pra aparecer Já aparece pra mim Que você imprimiu um boleto Que você Tentou fazer a compra Não conseguiu Entendeu? Então se você só reservar o número Aparece pra mim Que você reservou lá Só que não aparece Se você Teve a intenção de pagar ou não Entendeu? Então é isso Então os números Que não forem pagos Até o dia 5 do 7 Eu vou tá cancelando os números Beleza? Então é isso ó Master C-103 Na caixa Com o isopor Com o controle original E o cabo RF original Vai pra venda Tá funcionando Porque eu testei no meu Certo? Vai com o Alex Kidd na memória E o adaptador de Mega Drive também Fique com Deus E é nóis Desculpa pelo barulho Que tá Né? Tão fazendo uma faxina doida aqui Eu tô gravando aqui Paz e é nóis galera Fui Sempre Chat Games Você que ficou até o final aí Certo? Tem videogame pra vender Tem uma loja Quer divulgar sua loja aqui no canal Seja qualquer estilo Mano Manda e-mail pra mim Que tá na descrição também Fique mesmo? Tamo junto Fique na paz e é nóis Tchau